Manuscripta, antologia de poemas manuscritos António Carlos Cortés, arpão de som Rebenta-me no cérebro o que emerge em sons Visões nítidas de quem no filme me vê também ardendo Ondas de fogo suspendendo as sequências do real Assim, esquecer-me porque ruas te perdi Ou me perdi, à força de lembrar-me Como quem acende um fósforo É um corpo renovado Pedra de sal, flashes sem luz A poesia, arpão de som a ferir o olhar Arpão de som No meu cérebro explose o que emerge em sons Visões nítidas de quem no filme me vê também em fogo Ondas de fogo suspendendo as sequências do real Oublié ainsi, dans quelles rues j'étais perdu Ou je me suis perdu, à force de me souvenir Comme qui craque une allumette C'est un corps renouvelé, pierre de sel Flash sans lumière La poesia, arpão de som, blessant le regard Oublié ainsi, dans quelles rues j'étais